Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, tem muita gente me perguntando, dizendo pra mim, igual a Álcia, o casamento do Zezé e da Graciela acabou. Eu falei, na verdade, a gente nem devia botar casamento, né? Porque não existe casamento, né? Existe ali uma relação. Mas a gente fala casamento, né? Porque eles estão juntos a esse tempo todo e muita gente considera isso como casamento, né? Então, o que acontece? A Graciela, como ela já disse, que se sente casada com o Zezé, porque esse tempo todo que eles estão juntos, ela já se sente casada com o Zezé, né? Então, não deixa de ser um casamento no vocabulário dela, né? Então, a gente põe casamento. E é perguntado pra mim também, né? Se o casamento acabou, por que não tá aquele burburinho na televisão? Gente, ainda vai acontecer o burburinho na televisão, né? É porque as pessoas não acreditam, né? Por que as pessoas não acreditam? Porque a Graciela não dá o braço a torcer pra dizer que isso é verdade, né? Ela faz a esconder, esconder o tempo todo, né? Ela faz videozinho de tudo quanto há, mas ela não faz um videozinho pra falar dela e do Zezé, que estão em crise, que não estão juntos, se ela não faz. Por quê? Porque quer aparecer. A Graciela gosta de aparecer às custas do Zezé, né? Então, ela não comenta, não fala nada sobre isso. Quem fala sobre isso, gente, é as fontes, as pessoas, é a informação que a gente tem, é a fonte que sabe, né? Tanto da parte de dentro, assim, das coisas que eles falam, como das pessoas. É, vida de paparazzo, né, gente? Vida de fonte, né? As fontes que as pessoas têm, todo mundo tem uma fonte aí, né, que conta as coisas, né? Então, as pessoas ainda não acreditam nessas possibilidades. Mas, na realidade, gente, a crise desses dois vem há muito tempo. Por que que eles não dão o braço a torcer? Porque muita gente quer isso, quer a separação deles, né? Então, eles não querem dar esse gostinho pras pessoas saberem disso. Mas, uma hora e outra, isso acaba, isso acaba despencando as pessoas, todo mundo vai saber, né? Todo mundo vai saber que isso tá acontecendo. Agora, pra quem não acredita, deixa eu falar uma coisa aqui. Um casal que só vivia grudado um no outro, que só vivia viajando junto, naquela coisa e tudo que vocês sabem, né? Cês já viu, gente? Ó, com essa viagem do Zezé agora pro Mato Grosso, inteira cinco vezes, que eu me lembre, tá? Inteira cinco vezes que o Zezé viaja e a Graciele fica, gente. Inteira cinco vezes já. Quem assiste esse canal aqui, sabe disso. Que já inteira cinco vezes que ele viaja, ela fica pra trás. Antes não, era aquela coisa, aquele amor, aquela coisa, aquele chamegue, tudo. Gente, agora ele vai ficar um mês no Mato Grosso. Junto com esses dias que ele já foi. Um mês. Ele vai ficar um mês no Mato Grosso, né? Muita gente aí sabe como é que é o Zezé. Então, é... Gente, é só ver, tá na cara. Tá na cara. Ele foi pro Mato Grosso e jogou ela na fazenda e largou lá, né? E cês tá vendo que eles não tão viajando juntos mais. Não tão indo junto. Brigaram. Ficou o clima tão difícil. Um clima muito seco. E não deu pra encarar os dois juntos na viagem, né? E não... Realmente. Não dá. Ele já tá com os costumes de véi, com as coisas esquisitas. E ela com mania de grandeza. Quer ser a boazona, a bonitona. O trem tá enrolado. Todo amante é assim, gente. Quando elas pegam o que elas já têm, elas começam a humilhar o homem. Principalmente se ele for velho. Elas começam a humilhar ele, começam a jogar eles pras traças e tudo. Mas o Zezé é tranquilo nessa parte aí, viu? Ele larga ela lá, joga ela na fazenda e vai ficar de boa lá, né? Qualquer saia é divertido. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.